As possibilidades e os desafios do ensino híbrido no processo ensino-aprendizagem. O artigo tem por objetivo demonstrar as possibilidades, mas especialmente os desafios na implementação do ensino híbrido no processo ensino-aprendizagem. Por hipótese, considera-se que o ensino híbrido está se efetivando na educação brasileira, tanto nas escolas públicas como nas privadas, e enquanto metodologia deve estar inserida no contexto da formação inicial e continuada do docente. Como gestor nessa modalidade de ensino-aprendizagem. E, nesse sentido, a identidade docente deve transformar-se com o emprego de recursos digitais no processo ensino-aprendizagem para a inclusão de alunos de todos os segmentos sociais. A metodologia de pesquisa fundamenta-se em estudos teóricos, publicados e nas normas legais vigentes, entre as quais se destaca o artigo 81 da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, 9.394 de 1996, que prescreve, é permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde que obedecidas as disposições desta lei. O parecer do Conselho Nacional de Educação e Conselho Pleno nº 11 de 2020, que prescreve orientações educacionais para a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais e não presenciais, no contexto da pandemia. A deliberação do Conselho de Educação do Estado de São Paulo, 201 de 2021, que, tendo em vista a situação da pandemia e a impossibilidade de frequência ao ensino presencial por ampla maioria dos estudantes, prescreve a importância do ensino híbrido no parágrafo 1º do artigo 3º. O Centro de Inovação para a Educação Brasileira é uma associação sem fins lucrativos, criada em 2016, com o intuito de promover a cultura de inovação na educação pública, atua em apoio à formulação de políticas públicas, desenvolve conceitos e articula os atores do ecossistema do ensino básico, apresenta vários modelos de aplicação do ensino híbrido, especificando, no entanto, que cada escola poderá criar o seu modelo. Nesta apresentação, destacar-se-á o modelo mais conhecido, Os estudantes realizam uma parte do estudo em casa, de forma remota, com a orientação do docente, e a outra parte em sala de aula, de forma presencial com o docente. Ou seja, nesse modelo, o estudante estuda previamente o conteúdo pelo livro, internet, vídeo ou outro recurso selecionado pelo docente, e realiza, preferencialmente, em casa ou em outro local, com acesso à internet, as atividades propostas. Nesse modelo, o docente analisa as dificuldades dos estudantes e nos momentos em sala de aula, retoma eventuais dificuldades e aprofunda o conteúdo. A coleta de dados de aprendizagem para a indicação de melhores experiências, remotas ou presenciais, são fundamentais. A primeira etapa, nesse modelo de ensino híbrido, ou seja, sala de aula invertida, tem por finalidade, oferecer ao estudante um certo controle de tempo e ritmo de aprendizado. E, na segunda etapa, em sala de aula, realiza as atividades enviadas como lição de casa, possibilitando o esclarecimento de dúvidas, a discussão sobre os aspectos estudados previamente, o aprofundamento do aprendizado, a aplicação de conhecimentos, a troca com os pares e a construção coletiva de conhecimentos. Nas considerações finais, afirma-se que a maioria das escolas públicas carece de recursos humanos e digitais para a implantação e implementação do ensino híbrido. No entanto, a tecnologia precisa estar presente nas escolas, mas que contribua para a interdisciplinaridade e espírito colaborativo entre docentes e alunos. Nesse sentido, reforça-se a importância para a formação inicial e continuada com referência à metodologia do ensino híbrido. Constata-se a participação e parceria de institutos e fundações na implementação e implantação de políticas públicas educacionais que incentivam o ensino híbrido, destacando-se Instituto Península, Fundação Leman, Instituto Unibanco, Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Enfatiza-se que a instituição do ensino híbrido deve estar inserida no projeto político-pedagógico da escola e os docentes e gestores das unidades escolares são os agentes fundamentais. Muitos professores não têm acesso à tecnologia, apresentando, portanto, dificuldades para utilizar ferramentas digitais. Imprescindível que a preparação para o ensino híbrido esteja inserida tanto na formação inicial nas instituições de ensino superior como na continuada, que deve ser realizada por meio de cursos de atualização e troca de experiências em reuniões pedagógicas no contexto escolar. A ideia de combinar os dois formatos distintos de aprendizagem, o presencial, que acontece em sala de aula, e o virtual, que funciona por meio da tecnologia, se esclarece por considerar que o processo de aprendizagem é contínuo e mutado, ou seja, não pode e nem deve ser padronizado. A aplicação do ensino híbrido requer mudanças mais profundas do que apenas o emprego de computadores. A metodologia escolar deve ser diferente incluído no projeto político-pedagógico da escola e no plano de ensino das disciplinas essa nova realidade, desvelando alternativas que facilitem aos docentes e discentes a apropriação dos conteúdos e reconstrução do conhecimento. Finalmente, concorda-se com a afirmação do pesquisador Edson Rogério Silva. Diante de tal contexto, o poder público, de forma geral, tem papel decisivo para o sucesso frente a essas demandas exigidas pela modernização do processo de ensino e aprendizagem nas escolas públicas. Isto porque, em primeiro lugar, precisamos de professores motivados e conscientes de seus papéis frentes a essa realidade. Em segundo, precisamos de escolas melhor equipadas e estruturadas a fim de que o espaço de aprendizagem não se resuma à sala de aula e ao trabalho do professor. Para finalizar, sabemos que o comportamento de nossos alunos reflete as condições sociais as quais estiveram expostos desde o seu nascimento. Assim sendo, é preciso que nossos governantes voltem seus olhares para a necessidade de uma sociedade mais justa e, para isso, promovam mais ações voltadas para a promoção da igualdade social. A pesquisa de Edson Rogério Silva está indicada nas referências deste artigo, as quais não há tempo para apresentá-las, mas que constarão neste slide. ! ! E aí